Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois do anúncio de R$ 190 bilhões para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje que a safra de grãos 2016-2017 baterá recorde e será superior a 234 milhões de toneladas. Com isso, a expectativa é de preços mais baixos para alimentos como o feijão. O entusiasmo do produtor e o clima. Para o governo, essa é a combinação que faz a safra de grãos 2016-2017 superar o recorde. A expectativa é que a produção passe dos 234 milhões de toneladas, o que representa um aumento de mais de 25% em relação à safra anterior. O produtor, com a sua gestão, com o seu profissionalismo, com o seu crescimento em termos de cuidado, em termos de tecnologia, tudo isso fez com que hoje o Brasil se tornasse um país muito importante em termos de alimentos no mundo. O destaque da safra 2016-2017, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano, é o milho. A produção do grão cresceu mais de 40% se comparado à safra anterior e deve chegar a 94 milhões de toneladas. A área plantada do milho cresceu quase 9% e está na casa dos 17 milhões de hectares. A produção da soja também deve crescer mais de 19%, chegando a quase 114 milhões de toneladas. A produção total do feijão deve alcançar 3,4 milhões de toneladas ao final da safra. O aumento na produção dos grãos tem um impacto em cadeia na economia do país, gerando mais empregos, incentivando o comércio de equipamentos e veículos usados na agricultura. E os resultados positivos também devem chegar no bolso do consumidor. A agricultura está fazendo muito bem a sua parte, além de levar comida barata na mesa da população urbana. Esse que é o mais importante, o feijão, o arroz, que ano passado estava lá em cima, hoje tem a comida, a alimentação para as pessoas na mesa. Então, tudo isso é impacto do que acontece lá no campo. Com um investimento recorde de 190 bilhões de reais, o plano agrícola e pecuário anunciado pelo governo federal deve estimular os agricultores, o que faz com que a expectativa para a próxima safra seja ainda melhor. O produtor vai ter ânimo para fazer os investimentos. É uma sinalização de que o governo, o ministério e o setor estão muito coesos no sentido de fazer a produção avançar. E não tenha dúvida, a próxima safra vai superar e muito. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, quer abrir um escritório no Brasil. A informação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está em Paris participando de um encontro da organização. Recentemente, o Brasil apresentou pedido para aderir ao grupo que se dedica à pesquisa e estudos de políticas públicas. Meirelles disse também que o secretário-geral da OCDE expressou satisfação com a iniciativa do Brasil de pedir para ingressar no grupo. Segundo o secretário-geral, a ideia da OCDE é ser uma organização que reúna os países mais relevantes do mundo. E o Brasil, segundo ele, é hoje um desses países. Um decreto assinado esta semana pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A medida vai garantir a preservação de espécies da fauna e da flora únicas no mundo e ajudar também a impulsionar o turismo e a economia na região. No meio do Planalto Central, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Um espaço que encanta pela variedade de animais, vegetação e águas cristalinas de cachoeiras. Agora o parque passa a ser quase quatro vezes maior, de 65 mil hectares para 240 mil. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o cerrado. Então, ampliar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estabelecer outras unidades de conservação também federais, municipais, estaduais e privadas, é de grande importância para a manutenção da vida. Com a ampliação, o parque passa a proteger ecossistemas que não estavam protegidos, como as matas secas. E aumenta o espaço de circulação de mamíferos, como a onça-pintada e o lobo-guará. Na nova área, cachoeiras ainda pouco exploradas pelos turistas, como a Simão Correia. Com mais de 100 metros de altura, uma cachoeira que está localizada a cerca de 30 quilômetros de Alto Paraíso, sentido Sertão, e uma cachoeira que tem uma caminhada moderada, pesada. Uma cachoeira que hoje só é permitida a entrada com guia. Esse explorador já conheceu o local e disse que a caminhada vale muito a pena. Sempre que eu tiver oportunidade, eu voltarei aqui, trarei meus amigos, enfim, é um lugar muito bonito, que merece ser visitado mais de uma vez. O Parque Nacional é patrimônio natural mundial da Unesco e está aberto para quem quiser conhecer. Vem para cá conhecer a Chapada, esse paraíso pertinho da cidade grande aqui, com centenas de cachoeiras, com todos os gostos, para quem quiser poder conhecer esse paraíso, patrimônio mundial da humanidade. Terminam amanhã as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet em siteprouni.mec.gov.br. Para esta edição, o ProUni oferece 147 mil bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. E para concorrer às bolsas, é preciso ter tirado, no mínimo, 450 pontos na prova do Enem de 2016 e não ter zerado a redação. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri